Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler com você aqui em Aos Colossensos, no capítulo 3 e no versículo 16. Acompanhe essa leitura comigo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Então, aqui está o apóstolo Paulo falando para o povo de Colossensos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos. Então, nós temos que saber a palavra de Deus para que nós possamos ademoestar, ou seja, corrigir uns aos outros. É interessante, irmãos. É importante, é de extrema importância, todo cristão saber a palavra de Deus, para que nós possamos ademoestar, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos corrigir uns aos outros, irmãos. Nós precisamos conhecer essa palavra pelo amor de Deus, crentes. Precisamos conhecer a Bíblia cada vez mais, para que nós possamos ensinar as pessoas a palavra de Deus. E que nós possamos ensinar as pessoas mais fracas, as pessoas cambaleantes na fé, as pessoas que estão começando na fé, ademoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. É o que nós praticamente quase não estamos vendo hoje nas igrejas. Cânticos espirituais, hoje cantar os hinos da harpa cristã, são poucas as igrejas que estão cantando esses hinos. Hoje começa-se um culto com um louvor de vitórias e derrota para quem não tem Deus. Hoje os hinos são feitos assim, eu sou vitorioso porque eu tenho Deus, agora você não é porque você não tem. E outras letras de hinos que, se você prestar atenção, não são espirituais. Os hinos da harpa são tão lindos, são tão maravilhosos, mas está esquecido nas igrejas hoje. Você anda aí, você assiste cultos pela televisão, você assiste culto pela internet, você pode ver quantas igrejas ainda usa a harpa cristã. Não querem mais saber dos cânticos espirituais, dos hinos espirituais. E é por isso, meus queridos, que nós estamos tendo o evangelho que temos hoje. É por isso que estamos vivendo a derrota do evangelho hoje. As pessoas não querem aceitar Jesus como antigamente. As pessoas não estão mais testemunhos de grandes milagres. Hoje o testemunho é de carro novo, casa nova, contas bancárias. E daí por diante você não vê mais testemunhos espirituais. Só vemos testemunhos físicos, testemunhos financeiros, que se qualquer pessoa que trabalhar consegue ter, só basta você ter coragem para trabalhar e você terá o que você deseja ter. É força de vontade. E cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizertes por palavra ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus. Quando nós fizermos qualquer obra, por palavra ou por obras físicas, façamos-as em nome do Senhor Jesus. Quando você ajudar alguém, ajude-os em nome de Jesus. Qualquer favor que você fizer para alguém, não faça no seu nome. Não, eu vou te ajudar. Eu que fiz isso por você. Não, faça todas as obras boas, mas faça-as em nome do Senhor Jesus. E aí Deus abençoará a sua vida, meu querido. Deus vai te dar muitas vitórias quando você faz as coisas boas para as pessoas. E você as faz em nome de Jesus. Olha, irmão, eu estou trazendo para você essa ajuda aqui, no nome do Senhor Jesus. Eu estou trazendo essa ajuda para você porque Deus quer que eu te ajude. Porque eu senti de Deus ajudá-lo. Então, quando você for fazer algo para alguém, faça em nome do Senhor Jesus. Não faça no teu nome, nos teus méritos. Porque tudo que nós somos ou fazemos é pela graça de Deus. É pela vontade de Deus. É pela permissão de Deus. Então, quando nós formos ajudar alguém, essa ajuda sai também da graça e da permissão e da vontade de Deus. Nada é por nós. Tudo é pela graça de Deus. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.